A Moda Virou, virou uma desgraça A Moda virou, virou eu ter uma criança Quando tinha 15 anos eu só queria brincar Elas hoje com a mesma idade já não pensam em casar Os jovens de hoje em dia já nem querem pensar Perder uma criancinha virou moda para ficar A Moda virou, virou, virou uma desgraça A Moda virou, virou eu ter uma criança A Moda virou, virou, virou uma desgraça A Moda virou, virou eu ter uma criança As moças de antigamente eram muito reservadas Cozinhavam com as mães Eles gostam das noitadas Agora tudo é diferente Ninguém vai acreditar Que as meninas de agora já nem pensam em casar A Moda virou, virou, virou uma desgraça A Moda virou, virou eu ter uma criança A Moda virou, virou, virou eu ter uma criança A Moda virou, virou eu ter uma criança A Moda virou, virou, virou uma desgraça A Moda virou, virou eu ter uma criança A Moda virou, virou, virou uma desgraça